Em Fortaleza, 317 famílias cearenses receberam a chave da casa própria. Seguindo os avanços na área da habitação, foi aprovado o uso do FGTS Futuro nas prestações do financiamento imobiliário. A medida facilita o acesso à moradia para pessoas com renda de até R$ 2.400. E também estivemos no Egito, onde apresentamos ações de segurança hídrica e conhecemos mais políticas que podem ampliar o serviço no Brasil.